Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje vai ser um vídeozão meio diferenciado, né? Nunca nem gravei um vídeo no celular, assim, não sei nem como é que segura. Mas, hoje eu vim atualizar vocês sobre o doquinho. Basicamente, a carinha dele, a carinha dele, a carinha dele. Basicamente, gente, a gente fez a cirurgia, tá? A gente fez a cirurgia dele aí e... Eu fiz a cirurgia porque eu tinha o dinheiro? Não, eu não fiz a cirurgia porque eu tinha o dinheiro. Mas, eu fiz a cirurgia porque não tinha como, né? E o vizinho vai ficar matando os negócios desses, se vocês estiverem ouvindo, vocês me perdoem. E... Eu só fiz a cirurgia porque eu não podia esperar mais, né? Ele tá com a patinha aqui, ó. Vamos ver se a patinha dele fez isso. Cara, como que eu vou filmar isso? Eu vou ter que ficar cortando o vídeo, pera, pera. Ó, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a bendita da patinha dele. Aqui, ó, é o lugar que cortou pra colocar parafuso na coluna. Deixa eu... Tipo assim, eles abriram a vértebra dele aqui, certo? Neles abrirem a vértebra, eles limparam tudo que tava obstruindo ali, a medula. A medula tava intacta, tá? E aí, agora, o que tem que esperar é a recuperação dele e ver se ele realmente vai conseguir aí voltar a andar ou não e tudo mais. Então, olha só. Ele não tem, ó... Eu não vou soltar a pata dele aqui de cima. Eu posso soltar um pouco já que ele não sente tanta dor, né? Ó, tá vendo? Que ele tá bem flácida. E aí, ó, o que acontece? A patinha dele aqui, ó, que a gente faz um teste de dor profunda, por exemplo, eu vou briscar essa pata ali e eu vou briscar com força, tá? Não vou, não vou ficar de boinha, não. Vou briscar com força porque eu tenho que testar justamente isso, ó. Ó. Tá vendo que ele tá puxando um pouquinho? Antes, nem isso aqui ele tava fazendo. Antes ele tava com tudo bambu e pronto, entendeu? Então, o que acontece? Tô correndo risco de ficar com o nome sujo. Mas o cachorro, pelo menos a gente fez tudo o que podia, né? E eu tô aqui pra voltar a pedir ajuda aí pra vocês e tudo mais, com doação e tal, né? Eu fui rifar lá a vaga da minha escolinha e se alguém quiser participar da rifa também, é só avisar. Eu já fiz no último vídeo que eu falei dele, né? Então, basicamente é isso, gente. O vídeo de hoje não vai muito sobre exe nem nada do tipo, não, tá? Falando em exe, eu tô recebendo uma proposta aí com a galera que eu vou dar uma analisada se eu vou fazer. Mas é uma proposta sobre um negócio aí relacionado a Exe Infinity que é muito bom pra quem quer entrar. Se realmente for tudo o que eles estão me falando, tá? Enfim, é... O vídeo, ó. O vídeo é esse. O vídeo é basicamente esse, só pra atualizar vocês. Nossa, o meu vizinho, caralho! É... É isso. Papai, amo vocês. O doguinho está aqui. E eu não tô querendo deixar ele no chão frio, tá? O negócio é que ele fica zanzando, se arrastando e ele gosta de ficar no chão frio. Então, eu tô deixando ele aí. Fiquem com Deus e até a próxima. E me ajudem a salvar o... O Critas? Sei lá. Me ajudem a salvar o doguinho. É nóis. Eu tô deixando ela. Tchau, tá. Tchau, tchau. E aí, tchau.